Olha, Luís, sabe o que é que fizemos? Uma cacada, claro. Nós fizemos, só durante o tempo deste programa, nós criámos uma página para si. Que vai autodestruir-se no final do programa, se quiser. Mas não aconselho. Porque se chegarmos aos mil seguidores, a minha questão é, se chegarmos aos mil seguidores da sua página, mantém-na ativa. Não promete nada, não é? É melhor primeiro ver. A página é, conseguem ver aí em casa, é o underscore Marcos Mendes. Ok? E temos aqui a página, repare. Temos aqui a sua página, está lindíssimo. E temos já a primeira fotografia para partilhar. Neste momento temos 10 publicações e 0 seguidores. E portanto, cá está. O LinkedIn, Facebook, Instagram e Tinder. Luís não o tomava por este caparro debaixo desse fato, mas vejo que sim. Posso publicar isto, Luís? Posso publicar. Posso? Então vamos publicar. Quero escrever uma legenda, a sua primeira legenda no Instagram. Ah, faça. Podemos fazer hashtag, hashtag vai buscar. Luís, vou-lhe arranjar tantos seguidores, não está a perceber. E portanto, cá está. Vamos partilhar. Estamos neste momento a partilhar a primeira partilha de Luís Marcos Mendes no Instagram. E vamos fazer o primeiro story. Sabe o que é um story? Sei. Tem um story e não tem. Mas continua que eu estou a gostar. Então vá. Vou fazer o meu, está bem? Sim, sim. Podemos fazer o meu? Lindamente. Cá está. Quero experimentar. Não, isto não é agradável. Olá. Sigam o underscore Marcos Mendes. Porque vale muito a pena. O sr. Toro está aqui comigo. Não posso mostrá-lo. Quer dizer, posso? Vou publicar. Luís, daqui a pouco já vamos ver como é que está a correr a sua página. Muito obrigada. Mas...